Visando novas contratações, o clube sondou a situação do meio-campista Marco Antônio, da Lazio. Além disso, o empresário do jogador confirmou o interesse do mais querido. A informação foi publicada inicialmente por Matheus Leal e apurada pelo Bola VIP. Um dos empresários de Marcos Antônio garantiu sondagem do Flamengo. No entanto, o agente revelou que o clube buscou entender o contexto do meia-brasileiro. O atleta não se indispõe a uma chegada ao Brasil. Vamos aguardar!